Oi, gente! Bom dia! Nessa serra linda aqui, toda cercada de verde, muito verde mesmo. Olha essa vista, que maravilhosa! Mãe Natureza, que tá muito bonita mesmo. Olha que lindo! Aí aqui temos essa serra, que nós vamos subir já já, que é onde tem o Parque Natural Serra de Lausanne, que tem uns animais silvestres. Lá na frente é onde fica o parque, né? Que é a parte de trás do hotel. E esse aqui já é a parte na frente do hotel, onde nós vamos... Aqui já é a entrada principal. Ali também tem um parque, uma quadra de futebol. Aqui é a entrada principal. essa lareira aqui, quando faz friozinho. E aqui tem o bar, a parte do café da manhã, e o restaurante, e o café ali. Aqui é a entrada dos fundos, que eu falei a vocês. E aqui tem... Aqui tem por que que nós... Por que que nas portas tem o nome dos deuses? Aqui tá. Nós falamos dos deuses, mas vós sois exatos e perfeitos como deuses, né? Então, por isso que todas as portas têm o nome dos deuses. Aqui tem dizendo a recessão, o bar, todas as informações necessárias que a gente precisa pra poder chegar aos locais. E aí E aí Música Música Aqui a sala de relaxamento Para a gente entrar e ficar daqui Contemplando aqui a natureza, o beijo Música Olha que linda essa moldura Que é a moldura justamente do nome do quarto que nós estamos Música Música Tem esse espaço verde E ali é onde fica a piscina que nós fomos agora lá Aquela parte ali que tem aquelas pedras Fica a piscina Aqui fica a serra Fica a piscina Fica a piscina Música 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 Aqui nós estamos a subir Já estamos mais na parte alta da cidade Música 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 Música